Terceira Delegacia de Polícia Civil da cidade de Timon. Aqui se encontram o Edilson e o David. O que peça contra eles é o crime de 157. Pra quem não sabe, é o assalto à mão armada. A gente vai conversar com eles. O Edilson já diz aqui que ele é apenas acusado, mas ele não fez nada. Edilson, na verdade, você cometeu ou não esse assalto aí, 157, que é um assalto à mão armada? Não, não vou falar não. Você está preso então por qual motivo? Você já foi preso antes ou essa é a primeira vez? Já. Qual foi o outro motivo da sua prisão? Uma acusação. Qual o tipo de acusação? 157. E dessa vez, 157 de novo. Conseguiu concretizar o assalto? O Edilson não quer falar mais nada? A gente vai passar a conversar agora com o David. E David, você foi preso juntamente com o Edilson aqui ou não? E outra situação, você sozinho. Mas o que pesa contra você é 157, você tem consciência disso. E como foi então lá a parada que você fez? Não tenho mais nada a declarar não, não tenho nada a declarar não. Você não quer aproveitar então a oportunidade para se defender então? Não. Essa é a sua primeira prisão ou já teve outras? Tive outras já. Qual foi o outro motivo? 14. Mas foi só essa outra ou mais outras? Não, foi só essa e a outra. E dessa vez 157? Foi. E a arma de fogo, estava com quem? Não tenho mais nada a declarar não. Você alugou ou comprou? Emprestada? Ia dividir com alguém o lucro do assalto? Aqui o David, o Edilson, se encontram aqui na terceira delegacia de polícia civil em Timor. Caso você tenha sido uma vítima de um desses dois, ou conheça alguém que tenha sido vítima de um desses dois, você que possa conseguir reconhecer aqui os dois, pode procurar os policiais aqui da terceira delegacia de polícia, a equipe do delegado Michel, para que possa formalizar a denúncia, para que, claro, eles possam pagar pelos crimes e ficar cada vez mais longe da sociedade. Imagens do pastor Chico Filho, na Mira da Notícia.